Até o próximo dia 29 de março, as Secretarias da Agricultura, Pecuária e Irrigação e da Segurança Pública apresentarão projetos para aplicação de R$ 224 milhões vindos de emendas parlamentares. As duas áreas foram priorizadas pela bancada Federal Gaúcha em 2017. Na manhã desta segunda-feira, o governador José Ivo Sartori reuniu-se com parlamentares da bancada no Palácio Piratini. Colocamos R$ 100 milhões na agricultura e R$ 124 milhões na Segurança Pública. Mas também liberamos mais R$ 12 milhões para a Segurança Pública, que saiu numa etapa anterior desses R$ 125 milhões. E nesse processo nós estamos envolvendo toda a bancada. Cada parlamentar escolhe 10 municípios para aplicação dos recursos das emendas. Nós construímos essa possibilidade da emenda de bancada de R$ 100 milhões para a área da agricultura, que será destinada para a compra de máquinas e equipamentos pelo governo do Estado e que depois será repassado aos municípios nessa construção junto com a bancada federal. São R$ 100 milhões para investimento e R$ 24 milhões para custeio. Investimento é veículos, é fardamento, é armas, enfim, são investimentos que nos permitem equipar e aparelhar a ação policial. O custeio é gasolina, por exemplo, para manter em operação todo o sistema de segurança. O custeio é caráter, por exemplo, cobrou o sistema£ gravar. O custeio é essencial.